Recebendo o nosso querido vereador, painha da feirinha, parabéns por essa eleição, essa reeleição. Não foi fácil, hein? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Primeiro, quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui novamente. E segundo, agradecer a vocês por essa oportunidade de poder estar aqui, agradecendo a minha votação maravilhosa. Bom, agora no Partido dos Trabalhadores, veio para essa reeleição, conseguiu a reeleição. Imaginava que fosse conseguir, painha? Sinceramente, como é que estava a sua cabeça? Porque foi um ano atípico, com pandemia, com mudança na legislação, no que diz respeito a coligações, que não existia mais, era o próprio partido. Como é que você imaginava isso tudo? Eu imaginava que eu conseguiria, porque eu passei quatro anos fazendo um ótimo trabalho. Eu quis sempre de pé no chão, ajudando minha população, e eu fiz um trabalho maravilhoso. Eu, juntamente com minha equipe, fizemos um trabalho que imaginaria fazer. Eu entrei na política para fazer o trabalho, que eu continuei fazendo o trabalho, os quatro anos, muito bem feito. Eu imaginaria que eu estava aqui novamente. Bom, e esse trabalho, ele se resume ao quê? A visitar, a estar perto do teu eleitor, a ajudar verdadeiramente o eleitor, a fiscalizar o recurso público? Cadu, eu trabalhei um trabalho que eu não via muitos vereadores, que eu entrei na política, para mostrar para os vereadores que o vereador tinha que estar junto com a comunidade, junto com o pessoal, não se esconder do pessoal. Porque muito pessoal me dizia que quando o vereador ganhava, se escondia dos eleitores. Mas eu não, eu passei quatro anos, as portas abertas no meu gabinete, ajudando da forma que podia ajudar, fiscalizando nosso gestor, tudo. Mas graças a Deus, nosso gestor foi um trabalho maravilhoso, que está de parabéns junto com sua equipe. Agora, e durante esses quatro anos que passaram aí, o que você destacaria que foi possível avançar? Foi o seu primeiro mandato, vai finalizar agora o primeiro mandato, né? O que foi possível, Paínto? Olha, com você, porque às vezes você chega com a cabeça, assumindo um cargo público, imaginando que consegue fazer algo de uma forma. Quando você senta que vê a realidade dos trâmites, da burocracia e outras coisas mais, você vê que não pode acontecer daquela forma, ou pelo menos com a mesma velocidade como você gostaria. Você ficou frustrado em algum ponto durante esses quatro anos em algo que gostaria de fazer e não conseguiu? Não, graças a Deus, eu todo tempo, eu cheguei, foi um vereador de pé no chão, que graças a Deus, com a gestão que nós tivemos, não tivemos muita dificuldade. Porque o gestor fez um ótimo trabalho na cidade e quando o gestor falta de trabalho, fica muito fácil para os vereadores. Foi muito difícil essa reeleição, porque todo mundo falava que a reeleição era mais difícil. Achei muito, muito mais difícil e nadeu essa epidemia, que atrapalhou muita coisa, mas com o trabalho de pé no chão, casa em casa, junto com seus eleitores, foi possível. Bom, você teve uma votação de mais de 800 votos, né? 744. E a pergunta que fica, o senhor era do DEM e veio para o Partido dos Trabalhadores naquela janela que era permitida aquela mudança de partido. O senhor acha que foi primordial essa sua votação por conta da mudança de partido ou não? Isso não influenciou? Não, eu acho que hoje, não influencia, influencia pelo trabalho que você faz. E eu mudei de partido porque não tive apoio no outro partido que eu estava e vi nosso vice-prefeito como presidente do Partido dos Trabalhadores fazendo um ótimo trabalho e me convidou e eu aceitei porque eu vi que o trabalho que eu estava fazendo era honesto, direito, resolvi entrar no Partido dos Trabalhadores. Bom, e agora você vai receber aí mais colegas novos, outros vão deixar a casa. Qual que é o recado que você deixa para os novos e para os que não conseguiram se reeleger? O recado que eu deixo, os que não conseguiram, eu sei que lutaram muito, foram os vereadores bons, que lutaram muito pela cidade, mas não deu certo. E para esses novos que estão entrando agora, é dizer, andar de pé no chão, chegar, tratar bem seus eleitores, visitar seus eleitores, não se esconder dos eleitores, como faz muitos vereadores, que é vereador só de um mandato. Bom, a gente sabe infelizmente que a classe política no Brasil todo, ainda passa por um certo tipo de discrédito da população, né? Por conta das corrupções que existiram no Brasil, etc. Que existe ainda, a gente sabe disso. Mas é possível fazer a política do lado do bem? Hoje é, Cadu, mas hoje a política ficou muito difícil. A política ficou diferente, porque a política hoje, o próprio eleitor está deixando o político virar corrupto. Porque tem político bom, muitos políticos bons, tem o político corrupto. Mas o próprio eleitor que está fazendo isso, você pode passar quatro anos trabalhando, fazendo seu trabalho perfeito, mas quando chega numa época de uma política, chega gente com dinheiro, políticos que não têm compromisso com o povo, que esses que compram os votos, eles não têm compromisso com o povo. Aí tem muita família vulnerável que chegou e está pensando, você passa quatro anos, faz um ótimo trabalho. Mas chega aquele político, aquele político chega numa família que é vulnerável, chega, dá mil contos, compra os votos e tudo. E isso não acontece muito. Lamentavelmente. É como a situação do cara que rouba o produto, ele rouba porque tem quem compre, né? No caso da política, existe o corrupto porque existe o corruptor, existe a pessoa que recebe isso daí, não é, Painha? É verdade, Cadu. E eu digo para o pessoal, esse pessoal, quando chegar esse político oferecendo dinheiro, pega o dinheiro, mas não vote, vote num político bom. Porque esse que lhe dá o dinheiro, ele não está comprando isso com você, ele pagou ali seu voto, você não tem nem como cobrar ele, você vai cobrar o quê? Se você vender o seu voto. É, e você acha que o Brasil e os políticos caminham a passos largos para diminuir mais essa realidade, infelizmente, da corrupção? Você acha que essas pessoas que vão entrando na política, a juventude que vai se achegando, vai se filiando aos partidos, tem essa percepção? Ou você acha que isso é um problema que vai durar décadas ainda? Não, esse problema vai durar décadas e décadas. Enquanto não chegar e não provar que punir alguém, porque hoje é a coisa mais difícil punir o vereador que comprou, e punir o eleitor que pegou aquele dinheiro, porque no dia que chegar, mostrar na televisão, olha, esse eleitor foi preso porque vendeu o voto dele, aí pode dar a mudança. Aí que pode acontecer a mudança. Verdade. Quando existe uma punição, no caso... Por dois lados. Ok, muito bem. Painha, e aqueles projetos que você vinha lutando e que agora, no segundo mandato, vai continuar trabalhando, quais são essas áreas mais específicas? Pai, Cadu, eu tenho muitos projetos bons, que graças a Deus, fiz uns projetos muito bons, uma mota, tudo, inclusive, eu construí um colégio, um povoado, um mosquito, e lá não tive como inaugurar o colégio por causa da epidemia, mas com fé em Deus, vou continuar meu projeto, vou terminar, e com fé em Deus que Deus me permitiu, nessa gestão, nessa outra gestão agora, que vai começar agora em janeiro, eu queria inaugurar, com graça de Deus, e chegar e continuar meus projetos com toda a cidade, ajeitando meu pessoal do jeito, todo tempo ajeitei a cidade, fiscalizando a cidade toda, e é esse meu trabalho que eu quero continuar fazendo. Esse colégio foi uma indicação sua, lá, para o prefeito? Foi uma indicação minha, e eu vi a população clamando por um colégio, que lá tinha duas, 22 crianças, não tinha colégio, eu, juntamente com a comunidade, se reunindo, a comunidade entrando com a mão de obra, e eu entrando com o material. Graças a Deus, Cadu, muitos outros colegas me falaram que lá não tinham voto, mas lá, não penso em voto, eu penso em 22 crianças que não tinham colégio para estudar, que pegavam o ônibus 4 horas da manhã, para chegar na hora da tarde. Eu me botei no lugar dos pais e das crianças, e cheguei, resolvi entrar com essa ação, chamando os pais dos alunos, para ele entrar com a mão de obra, e eu entrar com o material. Graças a Deus, o colégio está 90% pronto, falta só pintar para me inaugurar, que eu ia inaugurar agora, três, quatro meses atrás, mas não foi possível inaugurar, por causa da epidemia, mas, com fé em Deus, nesse outro pleito agora, quero inaugurar esse colégio. Inclusive, é uma ação que não é natural se ver por aí, porque geralmente o vereador apenas fica responsável por legislar, indicar e pedir obras. Então, o senhor me disse que o senhor mesmo, literalmente, foi quem construiu esse colégio. Verdade, Cadu. Porque, muitas vezes, chega no interior daquele, tem uma sala com a parede rachada, vereador acha de reclamar, chegar aí na rede social, porque é muito mais fácil, ele chegar lá, levar um saco de cimento, e juntar com a população, chegar lá com a comunidade, só, eu vou trazer o cimento, vocês falam o trabalho. Ele mostra o trabalho, fica uma coisa bonita, não precisa chegar, incomodar o prefeito, como diz o antigo prefeito, dizer, o que você pode tampar com um carrinho de mão, não espere chegar uma caçamba. É, pode fazer, faça. É. Bom, e, nesse caso, o senhor já tem algum contato com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, a respeito da questão das aulas, os professores, se há, tem condições os professores atenderem lá também essa região? Não, tem. Inclusive, já tem uma professora lá, uma professora maravilhosa, que é a Mazé, que ela trata muito bem os alunos, que já está dando aula nesse colégio, dando aula, graças a Deus, ali, já falei com o secretário de Educação, que na inauguração vai botar outro professor agora, que tem duas salas lá, muito boa, e agora, a partir de janeiro, fevereiro, começam as aulas, o Fendeus vai ser no colégio novo. Pai, o que você escutou de mais de solicitação da população durante essa campanha aí? Chegava numa casa, chegava numa reunião com a comunidade, o que você escutava mais de solicitação, ou, Pai, quando chegar lá, lembra da gente nisso? O que você escutava mais? A maioria das coisas, Cadu, a maioria das coisas, era para um asfalto passar na rua, que isso é o sonho, de toda rua ser asfaltada. O nosso prefeito, graças a Deus, junto com sua equipe, fez um ótimo trabalho, mas a cidade estava muito ruim, a cidade não tinha como consertar em quatro anos, mas com mais quatro anos, nosso prefeito, junto com sua equipe, que é uma equipe maravilhosa, eu, para mim, que vai fazer muita coisa, e fez muita diferença. Hoje, todos os vereadores estão de parabéns, porque teve um prefeito com equipe maravilhosa, que cresceu muito a cidade, a cidade de Balsa, hoje, é outra cara, graças à nossa gestão, juntamente com os colegas vereadores. Estou me perguntando aqui, por que Painha da Feirinha? Explica para eles aí, Painha. Painha da Feirinha, porque lá é uma região do Catumbi ali, que tinha aquela feirinha ali todo o tempo, e todo o tempo, lá era a Feirinha do Dedé lá, e continuou sendo a Feirinha do Dedé, que foi de minha família, hoje é minha lá, ele é um ponto tradicional da cidade de Balsas. Você costuma ir lá sempre ainda, trabalhar, colocar a mão na massa, como é que é isso? Fico lá direto, moro lá mesmo, que eu acho que o mais bonito de manhã, quando eu levanto, que eu moro lá em cima, é ver aquele pessoal trabalhando, pessoal da panelada, pessoal do açougue, pessoal do mundo trabalhando ali, ali que é o bonito de se ver. Bom, Painha, agora, o que que te deixou triste durante essa campanha, nessas andanças aí, durante esses 45 dias? Algo que te decepcionou, te deixou triste, de ver, de ouvir? Eu deixei triste nessa política, o modo que nego trabalha, está trabalhando, muita gente trabalha desonesto, na política, e eu fiquei muito decepcionado, no começo, minha equipe, porque nós continuamos fazendo um trabalho maravilhoso, e a tristeza de um vereador, de um candidato que entrou agora, é chegar e não trabalhar, chegar no tempo, juntar o dinheiro, e chegar lá, naquela família que está precisando, e chegar a oferecer o dinheiro, naquela família, e chegar ali, e dizer assim, a família vulnerável, que está precisando, que eu sei que a crise está muito ruim, e chegar, e conseguir os votos, sem esforço, sem trabalho, porque o eleitor de primeiro, ele votava para o trabalho que você fazia, hoje, a maioria, quando chega na campanha, a metade chega, vota benefício próprio, ele não pensa na comunidade, ele pensa no benefício próprio. Agora, está chegando aí já, a diplomação, acho que semana que vem, é pedido, agora em dezembro, semana que vem a diplomação, janeiro, dia primeiro, vocês tomam posse, depois vão imporçar o prefeito, e vão, inclusive, antes de imporçar o prefeito, tem a eleição, para a presidência da Câmara, tem alguma pretensão, em fazer parte, daquela mesa ali, não? Não, Cadu, nós já fizemos, já uma reunião, uma pequena reunião, uma reunião, da presidência da Câmara, e para mim, que vai ficar, o mesmo presidente, que está fazendo um ótimo trabalho, que passou, dois mandatos lá, fazendo um ótimo trabalho, e, o time que está, está ganhando, não se mexe, então a ideia é essa, a ideia é essa, vamos deixar o Moisés, de novo, que já está lá, está fazendo um ótimo trabalho, e quando está fazendo um ótimo trabalho, vamos continuar com ele mesmo. Qual que é o futuro, na sua opinião, do Partido dos Trabalhadores, aqui em Balsas, do PT? O Partido do PT, está crescendo, sempre foi um vereador, agora aumentou para dois, com a oportunidade, até de ter feito três, mais, graças a Deus, candidato muito bom, e hoje, com o vice-prefeito, com o presidente do PT aqui, eu, para mim, que vai melhorar mais ainda. Mais pessoas, você acredita que vão se filiar ao partido, e isso deve crescer? Deve sim, com o vice-prefeito, que faz um ótimo trabalho, para mim, que vai crescer mais ainda, o Partido aqui na cidade. Muito bem, Bainha, fica à disposição agora, para você falar direto para o teu eleitor, então, para agradecer o seu eleitor, e a gente te agradece. Queria agradecer aqui, cada voto que eu tive, aquela família que me recebeu, de braços abertos em sua casa, pode chegar, que eu vou saber, representar seu voto, do jeito que você imagina, que eu representaria. Eu vou continuar sendo, essa pessoa humilde, como sempre, queria agradecer, em especial, um voto que eu tive no São Pedro, da dona Darcy, queria agradecer ela, queria agradecer a minha equipe, maravilhosa, que foi uma equipe, que sempre esteve do meu lado, meu amigo Júnior Pavelich, que foi um parceirão, em todas as horas, e toda a minha família, que botou o pé no chão, que vestiu minha camisa, e queria agradecer também aqui, meus colegas vereadores, que sempre dando força, para os Anzoto, uma equipe muito unida, e meus colegas do PT, porque se não fossem meus colegas, Gilmar, Geoni, Francibaldo, a equipe nossa toda, Raimunda, nossa toda equipe do PT, eu não estaria aqui, novamente sendo eleito. Muito bem, deixa eu registrar aqui, o João Gabriel Silva, mandou uma mensagem para a gente, aqui pelo Facebook, está assistindo a gente, obrigado João, ele botou assim, parabéns, meu amigo Painha Fialho, meu amigo vereador, conhece ele? Muito obrigado, conheço meu parceiro, muito obrigado, ali por, ter sempre, estar me apoiando, e vendo meus trabalhos. Muito bem, Painha, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua, pelo seu, o seu, na verdade, porque assim, porque não é fácil você, estar nessa vida de político, né, às vezes você fica decepcionado com umas coisas, se anima com outras, mas é assim mesmo, no dia a dia você vai ajustando aí, não é verdade? Cadu, hoje você entra numa política, é porque você gosta da política, aquele vereador que entra, aquele candidato que entra na política, pensando em dinheiro, pensando nisso, ele não é, um candidato à altura, o vereador que ele entra, não é por dinheiro, porque, o vereador entra porque tem amor à política, e hoje, queira queira ou não, todos nós, vocês, todos nós brasileiros, somos políticos, porque sem a política, hoje, não vive sem política, é igual disso, e hoje, você quando vai entrar, quando vai fazer uma coisa, você tem que ter amor àquelas coisas, e eu tenho amor de poder ajudar as pessoas, e estar sempre do lado das pessoas, eu estou com muitos anos, trabalhando na feininha com muita gente, é porque eu gosto de fazer aquilo, e eu digo para vocês, se você não pensa em entrar em política, pensando em dinheiro, você tem que entrar em política, se você tiver amor por a política, muito obrigado, meu amigo, a dupla, o espaço, viu? Muito bem, antes de finalizar, só uma pergunta, vai mudar o nome, é Paiinha da Feirinha Continua, ou Paiinha do PT? Não, Paiinha da Feirinha, esse não muda não, vai ser o Paiinha da Feirinha do Dedé. Tá certo, um abraço, Deus te abençoe, obrigado, viu?